tá aqui ó, olha que bacaninha o projeto, esse projeto é bem bacaninha mesmo, valeu por achar ele aí Renato o Jeff escreveu, tive uma ideia genial, escreve a Cid num cartão de metal, faça o Super Bonder pra deixar o cartão plano de novo mas ainda dá pra ver a Cid, aí cola um papel e faz um desenho a mão com bastante detalhes pode funcionar também, pode funcionar também como que é, eu ignorei alguém? eu sou desses nem tô conseguindo ver o que o Slapeles escreveu aqui, nem achei se quiser chamar atenção mesmo com alguma coisa, manda pro bote, já falei isso aqui várias vezes, cara eu não consigo ficar lendo o chat inteiro, não dá, não dá é, é, humanamente impossível se quiser chamar atenção, inclusive, mandar na live, manda pro bote manda o bote falar aí, o bote fala aí, aí fica fácil bom, aqui ó, esse projetinho aqui, é um projetinho interessante pra você pra você poder ter a sua Cid gravada aí com com arruela, cara mandaram uma foto no Discord, ah, não tem nem como abrir o Discord agora então, olha olha esse projetinho o cara tem um marcador, é, de punção, tem umas, tem todas as letras aqui, pra marcar um jogo de arruela, ó, o cara tem uma code card aqui, ó, o cara tem uma code card aí tem uma, uma, um jogo aqui com todas as letras, né aí o que que ele faz? o cara, ó, parafuso uma porca um jogo de arruelas e a paradinha aqui pra marcar aí o que o cara faz o que o cara faz? cadê? ó lá que maneiro e vai lá, mano e marca as arruelas aqui ele ainda botou a palavra inteira não precisa você só precisa fazer as quatro primeiras letras, tá? elas não se repetem na Cid então, ele, esse marcadorzinho aqui o cara fez até com uma frescurinha a mais aqui que é para as letras ficarem para escrever a palavra inteira com as letras de maneira uniforme, né mas não precisa tudo isso, né na verdade não precisa tudo isso embora seja interessante aqui é um guia, né é só um guia então o cara vai lá marca o número e as letras é, como eu disse nem precisa tudo isso todas tem mais de quatro letras todas as palavras tem mais de quatro letras e as quatro primeiras letras já identificam qual que é a palavra né o cara vai lá marca ó cara, em um parafuso aí de menos de 10 centímetros aqui tem 8 centímetros apontando a ponteira 8 centímetros o toque acha isso obrigatório, né Toco ó lá aí que o cara fez o cara esquentou a parada nossa, mano nossa, mano o cara o cara o cara fez uma solda, cara ele fez uma solda pra ninguém abrir essa parada fácil esse é o selo este é o selo né que tinha ao invés de utilizar um selo de papel um selo aí de prástico tá aí tá aí a prova antifraude o cara selou selou selou, né o cara selou a parada, mano o cara selou a parada e aí se você abriu abriu já era provou nossa aqui o cara tá guardando dentro de um pote é eu não sei qual é que é do troço aí, né eu não sei qual é que é quem souber aí antes e depois beleza água salgada água salgada será que é pra tirar ferrugem? teste de oxidação resistência oxidação ó o link tá na tela só pedir o link é pra oxidar entendi água salgada da oxidação cara esse projetinho ele é muito maneiro e simples de fazer e simples não é complexo não é complexo e o cara fez até o cara selou a parada mano essa foi ótima deixou 40 dias deixou 40 dias ó sem sinal de não deteriorou em 40 dias tal 100% legível 100% recuperável cara é maneiro esse projeto esse projeto é maneiríssimo tá aí então pra vocês aí mais uma com arruela super simples de fazer super simples marcador alfanumérico de 80 a 100 reais e é é uma coisa que não se perde né Welber você tem um kit desse esse marcador alfanumérico é pra sempre né é pra sempre é maneiro achar as arruelas no mar nunca mais foi a mesma coisa é cara achou achou um parafuso cheio de arruela você já sabe o que se trata né um parafuso cheio de arruela você fala opa opa aqui tem se contar tiver 24 arruela meu amigo tem 24 arruela entregou é chave privada é chave privada ainda que o cara como eu disse o cara marcou as 6 mais né de 4 letras mas 4 letras já é suficiente cara eu adoro esse projeto eu acho ele muito legal muito legal valeu aí por recuperar o link bom tá aí pra vocês mais uma então a gente já viu marcar a placa e fazer com arruela cara fazer com arruela antigamente o pessoal mergulhava e ia atrás de baú de tesouro e agora os caras vão mergulhar vão lá pra Fernando de Noronha mergulhar procurando parafuso e arruela vai explicar né que um parafuso e arruela pode ter muito mais valor do que do que um baú cheio de ouro cheio de moeda de ouro né muito mais valor muito bacana esse projeto do cara o cara mandou muito bem o cara mandou muito bem bom vamos continuar então tá aí olha lá vamos supor que você não queira ter um open dime é que se você pegou essa chave privada aqui você não garantiu que a que o outro cara não você tenha certeza que alguém tinha a chave privada previamente né então se você pegar e passar essa chave pra frente só não conta o open dime faz um trabalho muito melhor nesse sentido o problema depois é descartar isso ah tem que você vai e joga você tira da então na verdade é que você só tira as arruelas e joga 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 pro alto apesar que tem tá numerada né tá numerada é tá numerada tem que pegar essas arruelas aí e jogar elas fora né derrete separa as arruelas e joga aleatoriamente em locais diferentes sei lá joga pro alto não né joga pro alto não é a outra placa lá realmente você vai lá risca a placa toda faz outros pontos lá é mais fácil mas é que mesmo fazer pontos aleatórios se forem poucos pontos você consegue como a BIP39 as 2048 palavras são bem definidas e só fizer pontos aleatórios talvez com pouco de tempo e trabalho você consiga inferir quais são as palavras consiga inferir as palavras né tem que é as palavras são fixas né aí teria que dar um trabalho mas daria pra fazer um trampo lá e conseguir inferir quais seriam as palavras pra eliminar o ruído e descobrir quais são as palavras até pra fazer um programinha pra fazer isso baseado em imagem ele vai lá pega os pontos tira o ruído e tenta inferir as palavras lá a partir da imagem da placa mesmo que ela tenha sido né teria que ser um baita de um trabalho lá puros antigos e novos tem como descobrir com composto químico aí eu não manjo aí eu não manjo aí eu não manjo mas sei lá se você pegou duas arruelas eu descarga foi no centro da cidade jogou uma arruela num lugar tal jogou outra arruela num outro lugar tal já fica mais difícil já complica aí vai vai jogando vai espalha essas arruelas espalha essas arruelas mas sim ambas é difícil né o descartar a partir do momento que você faz uma coisa é que é uma mídia não perecível justamente pra ficar muito difícil de descartar né tanto registrar a chave privada quanto descartar essa chave privada ela vai dar trabalho acho que vai dar trabalho nas duas o descarte também não vai ser fácil da mesma maneira que não foi fácil fazer o registro é justamente pra que o descarte seja muito complicado o o o o o o o Tchau.